Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Naruto, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai gente, estão preparados? Estou. Então galera, o desafio do like está valendo em 3 e 2. E agora com o Naruto. E o Mega Rasengan 1. Conseguiram galera, então essa vai ser a nova série aqui do canal, que vai ser muito legal. Então qual vai ser a meta de likes para o Naruto? Vamos tentar chegar a meta de 7.100 likes, que tal hein? Então galera, se vocês querem que continue, clica no botão de gostei e se inscreve no canal, beleza? Então agora fica com o vídeo que está muito legal e muito queimoruto. Diverdinho, oê! Senhor Digen? Hum, amado. O que traz o senhor diretamente ao meu laboratório, nem é dia de revisão no seu receptáculo hoje? Precisamos rápido. O mais rápido possível acelerar o que eu preciso. Hum, você fala o que Digen? Além de eu ficar receioso com o plano, tem uma coisa que me incomoda. Hum, e eu posso saber o que é isso que te incomoda? Os 7 que estão atrás de mim! Hum, os 7 androides criados para te destruir? Eu acho que isso não é uma boa ideia. Hum, bom, você sabe que eles já foram criados. Tem alguns androides que tem até onisciência, você sabe disso, né? Sim, mas meu receptáculo não está aguentando mais. Hum, você fala do Digen? Isso! Hum, e você sabe que Kawaki não vai colaborar com você? Ele está... Ele está... Ele está sendo desse jeito, mas é o único que pode. Além do experimento, né? Bom, eu acho que se você libertar o Naruto daquela sua dimensão, quem sabe o Kawaki não volta a trabalhar com você. Duvido muito. Depois que eu fiz na Aldeia da Folha, ele ficou daquele jeito. Hum... Ele criou o sentimento com as pessoas. Hum... E isso não estava nos nossos planos, não é mesmo? Não, eu não sabia que Kawaki conseguiria fazer esse tipo de coisa. Hum... Tudo bem, então você quer começar o plano do maior androide do mundo, Shinobi? Você sabe que sim. Hum... Mas é um pouco arriscado, você sabe disso, né? O que iremos fazer? Bom, não está 100% pronto o androide. Eu preciso rápido, amado! Hum... Tudo bem, então. Se você está falando, vou para os meus computadores e vou começar os testes para já ligá-lo. Obrigado, amado. Hum... Você sabe que ele vai ser uma fusão de todos os sete androides, né? Vamos! Eu preciso agora! Tudo bem. Vou começar o processo, senhor Digging... Hum... 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 Bom... Eu só preciso ligar agora, Digging... Que o corpo dele automaticamente vai ser ligado nessa água que tem do seu lado. Vai precisar de chakra? Bom... Não, ele é um androide. Ele não vai precisar de 100% de chakra. Ah... Ah, que bom. Eu só preciso da sua autorização para ligá-lo. Tenha em mente que ele não está pronto, Digging. Eu autorizo agora! Devia ter sido pronto o mais rápido possível! Hum... Você sabe que eu não fiz todos os testes, né? Ah... Você sabe que eu não tenho tanto tempo, né? Hum... E cada vez está ficando pior. Você realmente está ficando sem tempo com o corpo do Digging. Tudo bem. Vou ligá-lo e eu espero que isso resolva. Caso contrário, pode ser o fim da cara. Não, que seja... Eu o impedirei! Tudo bem. Vou ligar. Hum... Três... Dois... Oê... Que comece o plano do maior androide do mundo, Shinobi. Ahahahahahah! Onde... Onde que eu estou? Ele está ali. Cara... O que é cara? Desative a água. Tudo bem, então. Desativando a água, Digging. Muito bem. Ah... Pera... O que é isso? O que está acontecendo? Você... Você é a pessoa que eu escolhi. O androide perfeito. Não se esqueça, Digging. Que ele é um humano que foi transformado em androide. Eu entendo. Mas ele ainda tem as lembranças de humano? Bom... Deixa eu ver. Você, garotinho. Eu vou colocar o seu nome como Wolf. Você lembra de alguma coisa? Não. Parece que eu acabei de... Começar a minha vida. Ai... E quem... Ele tem conhecimento da fala e tudo. Mas parece que ele ainda pensa que começou agora a vida. Levantem os vidros. É... 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 Por favor. Até me esqueceu o meu nome, Digging. Amado. Desculpa, amado. Vai. Tudo bem. Desativando os vidros. Muito bem, amado. Amado. Vamos. Isso. Eu não sei se eu devo confiar em você. Saia. Vamos. Preciso falar com você. Eu não sei porquê, mas alguma coisa me diz pra... Que eu não devo confiar em você. O quê? Como assim? Venha logo. Pelo jeito eu tenho emoções, Digging. Amado. Você fez direito as coisas que eu pedi? É claro que eu fiz, Digging. Mas lembre-se que não estava 100% pronto. É... Como é que você nomeou ele Wolf, não é? É... Ele até tem uma aparência de um lobo. Tudo bem. Ele tinha essa aparência quando era humano? Não. Ele não tinha essa aparência. Venha. Relaxa. Eu vou cuidar de você. Você será que nem um filho meu, entendeu? Um filho seu? Aham. O quê? Você precisa falar pra mim. Você é um androide. Um filho meu. Ah, basicamente. Um filho seu... Como se fosse um herdeiro que eu preciso treinar e fazer alguns testes. Nem amado. Fala pra ele que sim. Exatamente. Você foi uma criação. Você daqui a pouco vai começar a conseguir... Como eu posso falar? Ver o passado. Ver o futuro. Ver tudo que vai acontecer. Porque você é meio que... Um androide perfeito. Do sete você é o que mais vai ter habilidades. Você pode ver o passado. O futuro. E você vai ajudar Digging contra a Ada. A pessoa mais poderosa. Eu tenho receio dessa Ada. Quem é essa tal de Ada? Ela tem o poder que consegue ver tudo. Ela é onisciente. Então quer dizer que ela tá vendo tudo que tá acontecendo aqui e agora? Isso mesmo. Ela consegue saber de tudo e todos. Quando quiser. E você quer usar o meu... As minhas habilidades contra ela? Bom... Sim. Por isso a gente precisa treinar você. Precisamos avaliar você. Saber seus limites. Eu não sei porquê, mas isso me dá medo. Por quê? Eu não sei. Me dá medo. Ah, ele não foi criado. A partir disso você não treinou ele? Nada? Claro que não, Digging. Eu acabei de criá-lo. Mas, amado, as emoções dele. Você tinha que treiná-lo. Fazia parte do plano. Eu falei que não estava pronto, não falei? Não se preocupe, garoto. Aí a gente se molda com o tempo, não é? Tudo bem, então. Eu acho que eu vou ter que ajudar você, senhor Digging. Você vai ver. Você vai gostar disso. Vamos lá. Eu não consigo dormir. Eu vou perguntar pro amado. Mas será que eu posso dormir? Porque, como eles falam, eu sou um androide? Algo do tipo. Alguém criado pra destruir uma tal de Ada. Muito esquisito. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Oxi. Estava naquela tal de Delta. O Caxin Code. Aquele tal de Boro. Todos estavam aqui. Até tem uns corpos backup deles aqui. Amado? Ele dormiu. Ele dormiu. Não tem ninguém aqui. Eu não consigo dormir. Tá. Eu não devia fazer isso. Eu acho que esse é aquele tal de Digging me pegar fazendo isso. Eu tô... Eu tô frito. Ai, mas eu não posso ficar aqui. Eu não me sinto bem aqui. Eu não me sinto nem um pouco bem aqui. Tá. Eles falaram que eu tenho alguns poderes meio que de onisciência. Que eu consigo meio que fazer o que eu bem quiser. Então tá. Eu vou tentar imaginar uma coisa. Algum momento da história que já aconteceu. Algum tipo de coisa pra eu sair daqui. Ah, cadê o Toby? Ele sempre se atrasa. Cadê ele? Da próxima vez que ele se atrasar. Quem é o Neidara? Eu sei que você é o Neidara, não é? Quem é o Neidara, amigo do Toby? Quem? Ah, Toby, já falei pra você não vir com essas brincadeiras pra cima de mim. Ah, você. Muito estraga prazer. Eu acho que a gente devia ir atrás do Isobu. Ah, que Isobu? Você não lembra da missão? A missão primeiro é ir atrás da Biju de uma cauda. Ah, que nada. O que é isso, Neidara? Que tipo de jutsu é esse que você utilizou? Kamui? O nome dele é Kamui? Lógico que é. Hum, e o que que consiste esse jutsu seu? Olha só. Hum, você consegue atravessar objetos. Pera aí, quem é você? Ai, não importa quem sou eu. Só me explica mais sobre o tal de Kamui. Ah, é ele que sabe. Eu não sei de nada. Volta aqui. Tô atrás de você. Ai, que susto. Oh, eu tenho minha própria dimensão e consigo viajar pra lá. Hum, a própria dimensão? Lógico que sim. Hum, isso é bem interessante, tá? Você pode me explicar meio que o conceito desse jutsu? Sim. Pera, mas por que? Ai, só me explica. Eu não confio em você, tá? Tudo bem. Você tem que pegar. Uhum. Use o seu olho manguekyu que você deve ter. Manguekyu, tá. E aí você imagina essa outra dimensão e ao mesmo tempo seu corpo lá. Mas a sua imagem é aqui. Ah, entendi. Então eu imagino lá, mas a minha imagem é aqui? Isso. Ah, então tá. Muito obrigado. Então agora eu vou meio que apagar isso da memória de vocês. Como assim? Como assim? Ah, até mais. É isso. Esse, esse jutsu. É meio que como se fosse um jutsu de atravessar as coisas. O nome dele é Kamui. Tá. Tudo bem. Eu vou tentar utilizar isso. Ah! Ah! Eu... 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 Eu atravessei. Isso... Isso... Isso é incrível. Eu vi um momento da história que aconteceu e eu consegui utilizar isso. Tá. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui antes que aquele jigen volte. Ah... 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 Pelo que eu tô vendo... Isso tá muito avançado. A tecnologia... Tem até prédios na Vila da Folha. Naquela época que eu vi o jutsu chamado Kamui, não era assim. Ah... Isso é muito interessante. Ah... Hum... O escritório do Hokage. Tá. Eu vou tentar usar um jutsu lá dentro. Ah... Eu vou tentar atravessar aquela parede com esse tal de Kamui. Que aquele tal de Tobi me ensina... NOOOOO! Ah! Ah... Ah... Naruto, você viu isso? Ah... Eu... Eu senti. Ah... O que foi isso, Naruto? Eu não sei. Ah... Será que eles me viram? Naruto! Fique alerta! Calma. É uma presença muito poderosa, parece. Um chakra. Eu mal consegui ver ele com o meu sharingan. O que que é isso? É incrivelmente forte. O que que é isso? Ah... Calma, gente. Eu não sou... Parado já. Calma. Eu... Eu não sou inimigo. Eu prometo. Como eu vou saber? Se eu fosse inimigo, eu teria atacado vocês. Eu prometo. Eu só quero pedir ajuda. Você? Eu prometo. Sasuke, ele tá dizendo a verdade? Bom... Quem... Quem... Consegue sentir as emoções dos outros é você, Naruto. Eu sei que você não gosta de usar isso porque é antiético, mas... Pode ser. Esse é o problema, Sasuke. O que? Você não sente nada? Não estou sentindo as emoções dele. Tem alguma coisa bloqueando, parece. O que que... Você, garoto. O que foi? De onde você veio? Eu... Como que eu posso falar? Eu... Eu... Eu fui criado ontem. O que? O que? Ontem? É... Eu meio que... Nasci ontem. Mas que história é essa? Você não é muito... Um papo furado. Você não é muito... Grandinho pra ter nascido ontem, não? Sou... Sou... É que... Como eu posso falar? Eu era um humano. Eu não sou mais. Pera... Então você é uma daquelas... Criações... Tecnológicas. O que é isso? Eu quero. Isso aqui é ramen. Ramen. Eu sei que você ia lá quando você era pequeno no Itinaculamen, né? Legal. Como que ele sabe disso? Não. Garoto, você tá ficando cada vez mais suspeito. Como você sabe que o Naruto ia lá quando era criança? Eu sei que ele ia lá direto, mas... Você... Nem existia. Ah... Eu não sei. Eu... Eu chutei. Garoto, se você não começar a falar, a gente vai confiar em você. Infelizmente, teremos que resolver de uma maneira mais séria, não é verdade, Sasuke? Bom, é verdade, Naruto. Ih, você tá ficando muito, mas muito estranho. Ai, que legal. Aquele é Shikamaru Nara. Como ele sabe o meu nome? Tá, gente. Eu vou falar. Eu sei que o seu nome é Naruto Uzumaki e o seu nome é Sasuke Uchiha. Você é o Hokage e você é o Hokage da Sombra. Há poucos dias atrás, você foi selado pelo Ishiki e você ficou muito machucado na luta contra o Ishiki. E você tá lhe transportando nos pés da Sakura, não é mesmo? Como? Garoto. Naruto. Que que é isso? O que a gente faz com esse garoto? Eu não sei. Mas, você sabe, a Vila está em alerta. Essas pessoas estão aparecendo dentro dela. A última vez Ishiki apareceu e nem o mesmo conseguimos impedi-lo. É, você viu a força dele, Naruto. É. Ele até conseguiu selar você. Então, é bom você começar a se explicar logo. Ou o Sasuke, o Teiraki, o Zara, o Suzano dele. Pera, o Suzano Uou. O Suzano Uou é roxo, né? Garoto Uou. Tá, eu vou explicar. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Jigen, ele tem uma tecnologia ninja muito incrível. Uma tecnologia ninja? É. Ele tem um cientista muito, mas muito habilidoso chamado Amado. Amado? Isso explica aqueles robôs, aquelas marionetes, o braço do Kawaki, Naruto. Explica muita coisa. Faz sentido mesmo. E você é uma dessas criações, deixa eu adivinhar. É, eu fui uma criação desse tal de Amado. Só que eu acho que as coisas não saíram como ele imaginava, sabe? Porque ele imaginava que eu ia ser sem emoções, mas o projeto que ele queria fazer comigo não deu tempo de ficar pronto. Então você é uma criação, tipo, adiantada, é isso? É, eu fui feito meio que as pressas, sabe? Então, Sasuke, Jigen está preocupado com ele mesmo, é isso? É, se vocês quiserem eu posso falar do que ele tem mais medo. O quê? Você pode? Bom, eu fui criado pra deter os sete androides que foram construídos para destruir Jigen. E eu meio que tenho as habilidades dos sete androides. Sasuke, isso é incrível. Androides? Como assim? Tipo, a Delta? Não, a Delta é fichinha perto delas. Deles. Naruto, isso tá ficando cada vez mais assustador, você sabia, né? É lógico que sim. Isso aconteceu do nada, eu não esperava por essa. É, e o Jigen, ele queria muito que eu pudesse ser o novo receptáculo pra ele, já que Kawaki tá com você, né, Naruto? Você não deve aceitar, principalmente se ele se falar que você é o filho dele, você não deve aceitar nada disso. Ele falou isso! Ele não é seu pai. Ele falou que era meu pai, e até essa aparência de lobo, eles falaram que eu não era assim. Você não pode acreditar no que ele tá falando. Meu Deus, eu vou acreditar em quem, então? Bom, eu não sei se você gosta da gente, gosta de outro lugar, ou de onde você veio. Porém, aqui acolhemos os ninjas mais fortes e também os mais bondosos também. Então, quer dizer que eu posso ficar aqui na Vila da Folha? Pode sim. Mas, isso não tornaria a Vila da Folha um alvo? Bom, você pode ficar, porém, quem disse que você precisa dizer que você está aqui? Mas você sabe que uma hora ou outra eles vão vir pra cá, né? É, eles vão descobrir onde você tá, ainda mais que você é um... Mas, pra Konoha não virar um alvo, eu poderia fazer uma coisa, já que eu sou um dos mais fortes. O quê? Bom, eu poderia ficar na minha própria dimensão. Você consegue fazer isso? Ah, eu consegui fazer uma coisa. Lembra quando eu falei que ninguém tem medo daqueles androides? Sim. Eu me refiro a uma pessoa chamada Ada. Ou Wade, não sei pra onde se acerte o nome dela. Mas ele tem muito medo dessa mulher, porque ela é uma mulher de cabelos azuis. E ela consegue ver meio que toda a história do mundo shinobi. Pera, toda? Toda a história do mundo shinobi, Naruto. Ela é o odiscente, basicamente? É, e... Eu tenho os poderes dela também. Você tem? Sim. Quando eu tava fugindo meio que do laboratório do Dig, eu usei esse poder. O que você fez? Ah, eu não acho que é legal falar. Vamos, fala. Vamos, fala, garoto. Eu fui pro passado, meio que ver uma parte da história, onde eu encontrei uma pessoa chamada do Tobi. O Obito? E uma pessoa chamada o Deidari. Eles vestiam um manto com umas nuvens vermelhas. E ele usava esse assunto aqui, ó. Kamui! Akatsuki. Ele conseguiu projetar o próprio Kamui. Pera, você aprendeu o Kamui só vendo uma parte da história? Isso... Isso... Isso é incrível. Tecnologia ninja é muito poderosa, né? Pera, esse Kamui é poderoso? Lógico que é. Ele é o poder de um manguento e um sharingan, que quase acabou com o mundo ninja há muito tempo atrás. E o Obito tinha esse sharingan. Ele era bem poderoso, não é mesmo, Naruto? É, com certeza. Isso é incrível. Se você consegue fazer esse tipo de coisa. Bom, mas você tá falando tudo isso pra gente confiar em você? É, se eu quisesse algum mal, eu já teria feito isso na vida, vocês não acham? Você tem razão. Mas temos que ver isso. É, Naruto. Pensa que ele pode ver todos os nossos pontos fracos. É. Mas temos que acreditar nele. Vamos ver se ele consegue fazer isso, não é? Tudo bem. Vamos treiná-lo. Vamos tentar treinar esse garoto. Tá. Pode ser. Vocês têm certeza? Precisamos testar as suas habilidades. Tá bom, então. Eu vou com você então, Naruto. Vamos. Eu vou fazer outra coisa, Naruto. Tá bom, Sasuke. Eu vou investigar esse tal de amado que ele falou. Sasuke, tome cuidado. Tudo bem, você também, Naruto. Eu vou ver se encontra alguma coisa sobre esse tal de amado. Olha, se você quiser ter uma direção, ele meio que fica ao norte da floresta do Exame Tchunin. O quê? Eu vou ir lá. Eu vou... Eu vou deixar alguns ninhos em alerta, Sasuke. Já fui! Então você vai me treinar? Vou. Você? Vem comigo. Ah, tudo bem, então. Você poderia me falar algumas coisas da sua história, pra mim não precisa voltar na história, né, Naruto? Você não é um iniciente. Ah, eu sou, mas eu tenho que fazer, tipo assim, eu tenho que fazer a habilidade de ir lá e ver o que tá acontecendo, entendeu? Tá, mas antes, tu vamos testar seus poderes ou não? Tá, vamos lá, vai. Não, eu queria saber utilizar muito bem o Chakrigal, você e sabia, Naruto? Bom, você nasceu ontem, você não disse? É, eu nasci ontem, então eu tenho um dia e meio de idade. Um dia e meio de idade, garoto. Ai, ai. Pelo que eu sei, você com um dia e meio já tinha até essa tal de raposa dentro de você, né? É, mas eu não fazia ideia da minha existência. É, mas você tinha uma raposa de nove caudas já. Tá, ok. Eu acabei de te conhecer, eu também tenho que aprender sobre você. Hum. Bom, agora estamos aqui, não estamos? Ah, estamos. Que lugar é esse? É a sua casa? É, minha casa, minha humilde casa. Boruto? Papai. Boruto, toma cuidado. Pera, você não confia em mim? Calma, não é isso. Você sabe, eu estou passando por um momento difícil na vila. Hum, eu sei. Oi, Boruto. Ah, quem é você? Hum, meu nome é Wolf. Ah, peraí, eu te conheci, o que ele está fazendo aqui? Ah, ele vai treinar comigo. Ah, então ele vai te rocar com a gente? É, o seu pai, Hokage, vai me ensinar várias coisas. Hum, de que eu odeio você? É, de que eu odeio o senhor, Naruto. Hã? De que eu odeio o senhor? Bom, não adianta mentir pro Boruto. Hum, tá, depois eu te conto a minha história, pode ser? Ah, tá, tá. Tudo bem, o que vocês querem treinar? Ah, eu não sei quem te vai treinar, Naruto. Boruto. Oi. Presta atenção, esse garoto aí é que nem Kawaki. Ah, então você também, então você é uma experiência ninja? Hum, sim, não queria dizer... Mas de frente das outras, ele tem um poder latente muito grande. Poder latente muito grande? Como assim? É, eu tenho algumas habilidades, digamos, muito, mas muito poderosas. Mas eu não sei utilizar muito bem. Ah, entendi. Você deve conseguir controlar qualquer tipo de elemento, provavelmente. Bom, eu espero que sim. Mas qualquer tipo, já. É, qualquer tipo de elemento. E deixa eu adivinhar. Você não sabe usar ainda, né? Hum, bom, eu só aprendi a usar aquele tal de Kamui, daquele tal de Tobe. Bom, esse é um jutsu muito poderoso e muito forte. E é muito avançado também? Muito avançado. Kakar só conseguiu muito, muito depois. E que jutsu você quer me ensinar? Que tal um jutsu, tipo, bola de fogo, talvez? Bola de fogo? É, você disse que tem que colher informações de qualquer era do tempo, você disse? É, pra eu meio que aprender de uma forma mais fácil, entendeu? Aham. Bom, que tal você tentar? Tá, e que época eu teria que ir, mais ou menos? Bom, alguém que sabe muito bola de fogo, talvez. Hum... Sasuke sabia desde pequeno. Pera, o Sasuke tava conversando com a gente agora? É. Tá, eu vou... Bom, geralmente tu vai encontrar ele na frente da vila, treinando numa árvore. Hum... Tá. Deixa eu tentar. Inha! Inha! Ah, toma essa! Ah, eu tenho que mostrar pro meu pai e pro Itachi. Eu tenho que mostrar pra eles que mesmo eu sei que eles me treinarem. Eu vou conseguir ser forte. Inha! Eu não dependo deles. Ah, ia, ia! Toma essa! Ah, pera. Você é Sasuke Uchiha? Ah, eu mesmo. Quem é você? É tão engraçado ver você pequenininho assim. Quem tá me zoando, hein? Eu não tô te zoando. Ah, o que foi então? Bom, como é o nome desse Jutsu que você acabou de utilizar? É o Jutsu Bola de Fogo. Bola de Fogo? É. Ah, e você tem alguma ideia como faz ele, os selos de mão? Ah, é assim, ó. Chega, eu te ensine? Ah, eu quero, por favor. Ó, é assim, ó. Ó, você pega, faz assim, 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 assim. E tira o fogo, Jutsu Bola de Fogo. Ai, que incrível! Entendeu? Ai, tá. Deixa eu ver se eu aprendi. Tá, eu acho que eu vou conseguir reproduzir. Tá. É, só uma coisa. O quê? Você não parece ter um esquentadinho assim. Hum, não pare assim. Seus olhos. O que foi? Seus olhos são... Ai, que diferente. Depois eu quero entender melhor sobre você. Tá, muito obrigado, Sasquiotiha. E continue treinando, tá bom? Ah, tá bom. Tchau, menino estranho. Apagar da memória. Tchau! Não, consegui! Pera, ele não tava na frente da vila. Ah, não? Não! Desde velho, ele provavelmente tava nos Jutias, né? Ele tava nos Jutias treinando! Peraí, é que eu não seguia tanto o Sasuke nessa época, né? Ah, não, né, tá? Então, os selos de mão que ele me ensinou... Peraí, você realmente... Eu vi ele criança, ele tava treinando Shuriken, Kunais e... Qual que era a roupa do Sasuke? Só pra ter... Só pra ter certeza. Ah, as roupas dele eram azul bem claro, assim, sabe? Ele tava com uma bandaninha, ele era bem pequenininho. Impossível! Ele era pequeno. Ele era pequenininho. Ele realmente... Você realmente... Você viu que a vila tava meio diferente, não tava? É, os Jutias estavam bem diferentes mesmo. É. Você viu, Boruto? É, eu percebi que ele tem um poder muito grande. Ah, tá. Se você consegue viajar entre épocas, então... Você pode aprender muita coisa. Eu vou tentar usar os selos de mão que ele me ensinou. É assim... Assim... Cavalo... E... E... Jutsu... Bola de fogo! Eu vou conseguir! Ah, com afinidade do fogo! Jutsu bola de fogo! Nossa, você aprendeu mesmo! Ai, eu aprendi! E não só isso, é a super bola de fogo ainda. Ai, isso é incrível! Que legal! Vai ser bem as coisas que eu posso fazer! Eu posso ver o Naruto quando ele tava pequeno e aprender o Razinga! Eu posso aprender o Shidori com o Shask! Eu posso aprender muita coisa! E você pode ensinar a aprender as coisas também! Ai, desculpa! Ai, mas eu tenho que tomar cuidado com esses poderes! Você tem que tomar cuidado com tudo! Tá! Eu não posso ficar abusando desse poder! Eu acho que Digging vai saber onde eu tô se... Eu ficar usando muito! Bom, será que ele consegue identificar só usando o poder? Bom, eu não sei! Mas eu não quero arriscar, Naruto! Entendi! Ai, tá! Bom, eu tô confiando mais em você! Pera, sério? Aquela hora que você usou aquele seu poder... Meio que eu senti uma vibração de chakra em você muito grande! Pera, então quer dizer que eu posso utilizar chakra também? É, eu acho que... Bom, o que você usou aquilo lá foi chakra! É, a bola de fogo! Quando você saiu de você, quando você estava aqui parado e você utilizou aquela viagem, não sei o que você fez... Meio que você conseguiu transportar você pra outro tempo... Eu senti... Uma grande elevação de chakra! Ai, que demais! Tá! Eu vou descansar agora então, porque... Isso cansa bastante, sabia? Ficar vendo épocas da história... E depois eu continuo treinando, tá bom, Naruto? Tudo bem, então descanse onde você quiser, na sua própria dimensão, não sei... Tá, eu vou achar algum lugar... Muito obrigado, Naruto! Até mais! Moruto, vamos entrando! Tchau, Moruto! Tchau! Ai, que legal! Eu consegui fazer o Jutsu Bola de Fogo! Ai, eu vou ver o que mais eu consigo fazer! Ai, eu vou ver o que mais eu consigo fazer!